E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu Assistiria Vale a Pena E assunto de hoje, PM do assalto ao BNB Provoca pânico em panificadora e atira em cantor O cantor Saulo Dugado foi agredido na manhã desta quinta-feira dia 17 Dentro da panificadora Ideal, na Avenida Presidente Kennedy Seu agressor chegou a sacar o revólver e disparou vários tiros Saulo agredia verbalmente a garçonete, reclamando que sua mesa não tinha guardanapo Foi preciso o gerente intervir, que também passou a ser xingado pelo cantor A panificadora estava lotada de clientes quando se iniciou uma discussão entre Saulo, camisa azul clara E um sujeito usando um boné de camisa branca, que vem a ser um dos policiais do 5º Batalhão Que foi preso sob a acusação de ter desaparecido com o dinheiro do assalto ao Banco do Nordeste Apoio Atira 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 Só tem quem está com a mão Apoio Respeita a casa dos seus atributos Espeita a casa dos seus atributos Não vai ficar de fudeu Não vai ficar de fudeu Não vai ficar de fudeu Respeita a mulher, atado Não vai ficar de fudêu Basta pra ninguém. Respeita a mulher, garoto. Cade os banhos. Batira fora. Éi! 기. Minho telefone. Sao! Não, 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 não! Segundo o relato de uma testemunha, Saulo discutia com o gerente, reclamando sobre guardanapos que não tinha em sua mesa e começou a agredir o funcionário quando o PM interveio, colocando a mão na arma à sua cintura. Na discussão, Saulo mandou que ele atirasse, até que um dos dois iniciaram as agressões. Segundo o registro feito pelos próprios funcionários, os dois se agarraram, trocaram o soco até que o policial se afasta e saca a arma e atira. São ouvidos gritos de mulheres e uma parece ter sido atingida. Já Saulo foi atingido na perna. Segundo testemunha, o cantor Saulo Dugado estava ofendendo uma funcionária para todos ouvirem. O policial que estava assistindo a situação se incomodou e pediu para ele respeitar a mulher e não tratá-la daquela maneira desrespeitosa. A partir disso, começou a confusão, que cada um pode tirar suas conclusões vendo as imagens. O PM foi solto semana passada, acusado de ter ficado com parte do dinheiro do assalto ao banco BNB. Não podia andar armado porque não voltou a trabalhar. Então é isso aí, galerinha. Essas informações ficaram claras. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Bye! Não dá pra assistir, dona menina! Pega ela aí! Beleza! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma